Olá, algumas pessoas me perguntaram por que é que eu tenho que fazer o curso Despigmentação Sem Mistérios do professor Léo Cadeiros. A resposta é simples, você tem dúvida em como remover com segurança uma micropigmentação mal feita? Você sabe como aplicar um ácido para remover uma sobrancelha ou um lábio? Você sabe como utilizar um ultrassom para fazer a remoção dessa tinta, desse pigmento? Você sabe quais os ácidos utilizar? Você sabe qual ácido a gente pode recomendar com segurança de modo que não dê cicatriz nessa pele? Então, esses só são alguns motivos de por que você pode adquirir esse curso. Esse curso vai falar de tudo isso e ainda tem uma abordagem sobre o laser, o NDAG e o Joaninha. Tem ainda uma abordagem sobre a pele, sua anatomia e fisiologia, porque é muito importante que você saiba exatamente em que tela você vai trabalhar e, obviamente, nós temos vídeos, apresentações, artigos científicos que ajudam você e te dão argumentação até para ajudar você na venda desse trabalho. E aí? Ainda está em dúvida? Você já viu quanto está saindo esse curso aqui, agora, para você? Pois é. Ele, obviamente, temos a versão presencial desse curso. Mas se você quer estudar na paz da sua casa, se você quer estudar aí tranquilo, a hora que você quiser, se você quer assistir os vídeos quantas vezes você quiser, esse curso é para você. Ok? Você pode assistir esse curso na sua casa, em segurança, em paz, aí na sua casinha e você pode assistir a hora que você quiser. Compreendeu? Ao final do curso, você pode imprimir o seu certificado, né? Que tem um número lá, tem um registro desse curso online. Então, galera, o que você está esperando? Pensa. Olha quanta vantagem, quanta coisa legal. Um curso com artigos científicos, com apresentação, com vídeos, que a gente tem uma abordagem grande em ácido, porque o trabalho com ácido, de fato, é o mais executado pelo micropigmentador, né? Nem todo mundo consegue comprar um laser, nem todo mundo consegue comprar um ultrassom, por exemplo. Embora a gente tenha as duas aplicações também, eu vou falar sobre as duas, né? Mas o foco maior é sobre ácido. E aí? Está precisando de mais incentivo? Estuda que cresce. Bora estudar. É assim que você vai tirar o pé da lama? É estudando. É verdade. Tratar bem um cliente não é diferencial, é a sua obrigação. O teu diferencial vai estar no seu estudo, no teu conhecimento, na tua argumentação para a sua cliente. E isso, só bons cursos feitos por bons professores, por professores que tenham responsabilidade com você, é que vão poder te oferecer isso. Bem, você não vai se arrepender.